Vai tomar no cu e me dá esse dinheiro pra cá Se tentar tirar pelas costas você vai falhar Se tiver que agir ou ágil você vai falar Se se cansa de fazer nada e meu descanso é trabalhar Todo dia alguém é morto por um militar E o que te incomoda é o sucesso do Pablo Vittar Foda é o Pablo culpar pelos seus vícios imagino Que é difícil então pra parar de sofrer é bom Pablo Vittar Mundo desgraçado que tem repassado os problemas A que ainda nem passou do B só come Se as luzes se apagam os fantasmas do passado Que até hoje tem cercado atinge até quem você ama Mundo desgraçado que tem repassado os problemas A que ainda nem passou do B só come Se as luzes se apagam os fantasmas do passado Que até hoje tem cercado atinge até quem você ama Canalhas chamam de interesseiro quem trabalha pensando em receber Logo eles que almejam subir ao céu porque acham que lá vai ter PCB Vai ser tarde quando eles perceber que eu tô na procura pra os decepá E que os pretos tá tão no topo que pra ir pro céu a gente vai ter que descer pra lá Os custos de casa cortaram minhas asas por todos os erros do mundo fui culpado Hoje ele julga quem mais teve culpa Meu pai com outros filhos tá sempre ocupado Ele é o real culpado Despreocupado com os filhos que ele manteve isolados Manipulando os outros a crerem que é errado Eu entendo o diabo se meu pai bajula Meu irmão me encaminha o caminho eu fico sem opção Toda minha família me julga rebelde por querer ser eu e não vive em vão Eu entendo o diabo quando nem me conhecem tem medo de mim Me julgam por suas crenças me jogam ofensas de streaming Não pelo lugar onde eu vim Ei vim do futuro porque o presente é o passado arrombado Abriu a cova da KKK Me chamei de José com minha pé visionário Vici realizar tudo o que eu sonhei Me chamei de José Vendidos como escravos E hoje reverenciados como rei